E aí galerinha do youtuber, bem-vindo ao canal do Supercell Tutoriais E o vídeo de hoje, rapaziada, é... Vou trocar a frontal do J4+, beleza, rapaziada? A varelinha aqui é que é bonito, tá com a tela tudo trincado É... Pra fazer a troca dessa frontal, eu vou trocar a frontal completa Vou colocar uma frontal aí original, correto? E... É... Vamos desligar o aparelho, beleza? Se vocês não conseguirem desligar o aparelho, rapaziada Tem um procedimento de desligar o aparelho, que é pelo cabo aqui Que vocês conhecem Se vocês não sabiam, eu te mando um link aí De como desligar o aparelho com a tela quebrada, que ele não desliga, beleza? É... Se ele não desligar, se você não quer fazer o vídeo É só deixar a tela em stand-byte O que é stand-byte? Ela apagada, beleza? Se caso não dá pra ver que ela apagou Vocês se esperam aí, em volta dos... Os 40, 50 minutos, ela vai apagar Aí você... Começa a fazer o procedimento de retiragem de dada tela, correto? Tanto pela estação de ar quente ou pela separadora, beleza? Aqui eu vou usar, rapaziada, uma separadora, correto? Aquela trincada É... Não tô conseguindo desligar, vou deixar só em stand-byte Não é muito... Não é o recomendado deixar-se ligado Mas deixar stand-byte pode deixar, beleza, rapaziada? Use uma luva, alguma coisa antistática, beleza? Eu não vou usar aí que eu já tenho muita experiência na área, beleza? Então vamos lá Vou colocar aqui na minha excitação Eu pus 100 graus, rapaziada Porque ela tá quebrada mesmo, não tem perigo Correto? Pus 100 graus ali Porque a minha máquina fica auxiliando ali Tá 115, mas é 100 graus Que eu pus pra retirar Você pode usar também uma dessa aqui Se vocês não tiverem, vocês podem usar um... Um secador de cabelo aí É... Que tenha bastante potência No lugar dessa Pode usar um secador de cabelo Que parecendo com esse aqui, ó Essa máquina de excitação de ar Ou você pode usar um secador térmico Aqueles nutricionalizados, beleza? Rapaziada, enquanto aqui ele esquenta Eu já volto, beleza? Bom, rapaziada Já deixei esquentar bem A tela velha Aqui na estação Estacional Separadora, correto? Rapaziada, aqui não precisa ter muito delicado Isso tem que ter quebrado Não precisa arrancar ela bem Que eu não vou aproveitar ela, correto? Isso aqui já é sucata Lixo Então Só vou tomar cuidado Deixa eu fazer uma abrição aqui Rapaziada, usa uma ferramenta de plástico Tô usando de metal aqui Que eu já tenho experiência Sinal de que não tem... Não corre risco, beleza? É... Não mexa com ele ligado, correto? Eu tô mexendo aqui ligado Por causa que... Ó, eu tenho noção Mas ó Apaguei a tela Não mexa com ele ligado Não é muito bom, sabe? Por aí tá quente Super aquecido Ó, e toma cuidado Com o flex O flex vai estar... Ele vai estar conectado aqui na parte de cima Deixa eu ver aqui Vou inserir o... O raio-x aqui, ó Não vou ter muita delicadeza Porque essa frontal aqui já... Não, o flex fica na parte de... Aqui ó, parte de baixo Beleza? No rumo da câmera aqui Beleza? Então vocês tomam muito cuidado Eu sei que a frontal vai ver Mas sabe por que eu falo? Tomar cuidado, rapaziada Porque... Uma vez eu peguei um E puxei de uma vez assim, ó Mas é um celularzinho bem fraco Muito caro Eu acabei arrancando o conector Antes que vai a placa Eu tinha que ter um trampo E refazer os conectores aí Beleza? Então... Tome cuidado Sempre vai tirar a tira assim Não puxa de uma vez Vem aqui com um objeto de plástico Ou com uma unha mesmo, ó Desconecta, beleza? Ó Ó, antes eu te fico Que a tela tá apagada Com a tela ligada Não é muito bom puxar não, tá? Qualquer coisa Vocês... É... Vocês não sabem se tá apagada ou não tá? Deixa o celular quietinho Daqui a um minuto vocês voltam E puxam, beleza? Bom, rapaziada Eu vou fazer a limpeza aqui Beleza? E daqui a pouco eu vou voltar Com uma... Com um tal novo aí Correto Vou fazer a limpezinha aqui Toma cuidado aqui, tá? E daqui a pouco eu vou voltar Bom, rapaziada É... Vocês capricham aí na limpeza mesmo Que a limpeza é essencial aí, beleza? Não deixa caco de vidro Porque sobra bastante caco de vidro aí Da frontal vé Da frontal vé aí Que seu reto Beleza? Feita a limpeza aqui Já vem com a frontal nova Correto? Bom, rapaziada Já fiz a limpeza aqui No aparelho, tá? Vocês fazem a limpeza aí também Correto? É... Dá uma limpada aqui também Na lente da câmera Prazer a gente ficar bom Na mão aí sem querer Tá? Se dá uma radinha Se tá suja Correto? Bom, dá uma limpadinha aqui Beleza? Agora, né? Vamos passar a cola A cola que eu uso Essa daqui, rapaziada Eu não falei pra vocês aí Muitos já me perguntaram Qual é a temperatura que você usa Na máquina aqui, ó Quando a tela tá estragada mesmo Eu põe isso aí em grau aqui E tiro De qualquer jeito De qualquer jeito Ela tá Ela tá Bom, rapaziada Lembrando, rapaziada Eu já testei a tela, tá? Antes de colar Vocês testam Correto? Testa, porque senão o fornecedor Eu nem lembro se eu testei Mas eu vou testar Porque senão o fornecedor Não troca Se você arrancar a película Ou passar a cola Entendeu? Ó, passa Passa via Umifórmula Essa colinha aqui O segredo dela é esse aqui, ó Você passa nas duas partes Correto Olha aí que eu certifiquei Aqui, rapaziada Um parafuso solto, ó Já ia dar um B.O. Certifica aí Os parafusos estão tudo ok Não precisa abrir o aparelho Não precisa abrir o aparelho Tá ligado? Não precisa Esse aparelho aqui já foi aberto Aqui tô com uma manutenção Certifica de todos os parafusos Pronto, feito isso Vocês vão passar na outra parte Também da tela Eu não vou passar Porque eu esqueci de testar Acho que eu tinha testado Vocês passam aqui Mas passam por igual, beleza? Como que eu esqueci Vocês vão passando aí, beleza? Lembrando Esse aqui é um J400 Bom, vai ser um J415 Vou colocar aqui Rapaziada Eu vi aqui, ó Essa mesma tela Ela serve no No J6 também, rapaziada Vou testar aqui Eu vou botar isso aqui Para não Para cola aqui no Não juntar, correto? Essa tela aqui é original China, beleza? Uma tela considerada Original, tá? Só marca original China A original nacional Ela vem com adesivo Eu prefiro que vem Sem adesivo Com a cola É melhor que eu colar Bom, vou testar a tela aqui Rapaziada Se gostar do vídeo aí Deixa o like Inscreva no canal E ativa o sininho, hein? Bom, vou testar aqui Esse aparelho demora um pouquinho Para ligar Bom, ligou É, ele vai pedir a senha A senha eu já sei Peça a senha para o cliente Para você testar a tela, correto? Bom, rapaziada Eu costumo testar a tela Quando eu estou com muita pressa E a peça é barata Eu testo assim, ó Eu cato um aplicativo Fico mexendo na tela Eu cato aqui a galeria Eu cato e faço assim, ó Pera aí Eu faço assim Dizem que não é o correto Porque é quando eu estou com pressa Está vendo? Não, não é o correto Mas essa tela aqui Primeiramente está ótima Mas eu testo assim Eu venho aqui em configurações Aqui em configurações, rapaziada Eu desço aqui embaixo Aqui, ó Sobre o dispositivo Aí eu venho aqui Informações Acho que tem informações legais Deixa eu ver se é informacional Não, não Informações do software Número de copilação Beleza? Eu cliquei várias vezes aqui Acho que umas 7, 5 vezes Vai pedir a senha do aparelho Lembrando, rapaziada Pede sempre a senha do cliente Fazer teste, entendeu? Beleza Feito isso Podemos voltar Opa, voltei demais É ligar a opção de desenvolvedor Você vai saber Ligou a opção de desenvolvedor Aqui, ó Fica nela Habilita aqui Se estiver desabilitada Habilitei aqui Beleza? Peraí Pronto Fez isso Vamos vir aqui Eu testo por aqui, rapaziada Mostrar toque Mostrar ponteiro Beleza? Aí a tela vai Aparecer uma bolinha Igual aquela do iPhone Uns risquinhos, beleza? Já vai começar a riscar Sozinha assim, ó É porque a tela tá ruim, tá? Mas aparentemente Que a tela tá boa Só vou colar Posso desligar Testei bem testadinho Passando todos os cantinhos Se tem canto que não pega A bolinha não pode escapar Você vê na bolinha, hein? Ela segue a minha mão Correto? Bom, já testei Já sei que a tela tá boa Tô fazendo meio rápido aí Mas se isso faz mais com calma O vídeo não fica muito longo, beleza? Feito isso, ó Eu venho aqui em opção de desenvolvedor Desligo esse aqui Beleza? Agora eu venho aqui Tiro esse aqui daqui de baixo E desligo o aparelho Rapaziada, antes de colar também Tem que bugar aqui Não é a tela, tá? O aparelho que bugou O aparelho não quer desligar não Calma aí, rapaziada Peraí que o aparelho bugou aqui Não, mas pode fazer isso aqui, rapaziada Peraí que é o bug do aparelho Não é a tela É... Deixa a tela em stand-byte Pode deixar ele ligado Em stand-byte, ó Desconectei aqui Vou passar a cola aqui na frontal Correto Passa via o uniforme, ó Deixa eu passar aqui rapidão Desculpa aí, ó Fazendo assim mais rápido Que é complicado gravar e E trabalhar ao mesmo tempo Correto? Bom, vou passar a colinha aqui rapidão Correto, espero que vocês tenham entendido o vídeo aí, tá? Correto, é... Então é meio complicado Gravar É... Atender o povo também Talvez se chegar alguém Vou ter que estar pausando também Certifique-se o olho da câmera aqui, ó A lente da câmera aqui Está suja também, ó Porque depois que você colar, rapaziada A tela O cliente vai falar Nossa, tá ruim Não enxerga Você tem que fazer o todo de serviço de novo Essa corinha Ó, tem uma dica muito importante também, rapaziada Que eu quero falar pra vocês Todas as telas frontais LCD Que vocês vão trocar É que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu passar a cola aqui Não vou passar muito Vai que, ó Não preciso de abrir esse aparelho É... Tá vendo aqui, ó Tem... Ver se certifique onde tem esses capacitores Essas coisas Ver se tem essa fita aqui, ó De proteção Porque ela relana Nessa parte metal aqui É perigoso Formar um curto Acabar que ele mandou Ó, aparelho Ou a tela Correto? Então certifique Ó, às vezes nem queima, cara Mas aí a tela fica doidona Bugando Você vai achar que é defeito na tela Não é Os capacitores estão postando Nas coisas militares Que aí do... Do aparelho Beleza? Rapaziada, não vou passar... É... É... Não sei lá Se quiser passar muito a cola Vocês passam Mas se for usar uma manutenção depois Fica meio complicado Passa via uniforme O segredo dela Pra não ficar descolando, rapaziada O segredo dela É esperar oito a dez minutos Depois você junta as duas partes Tá ligado? Bom, rapaziada Eu vou... Vou dar um tempinho aqui Vou esperar dez minutos A cola secar As duas partes aí Do celular E da tela E já volto, beleza? Bom, rapaziada Já... Já... Já esperei o tempo aí Um pouquinho Espera aí de... De oito a cinco minutos De cinco minutos até dez Mais ou menos, beleza? Rapaziada Lembrando Testa tudo o aparelho Testa chip Porque depois você escola Uma tela dessa Que é muito... Um pouco... Um preço um pouquinho Meio cara Aí fica complicado Tá ligado? Ó, conectei aqui, ó Beleza? É... Esse aparelho aqui Já foi trocado tela Ele vai uma pecinha aqui Pretinha de acabamento Aqui, mas... Não precisa colocar não Toma muito cuidado É... Certifica a câmera Rapaziada Esse aqui Eu... A maioria dos aparelhos Eu coloco aqui por cima primeiro Mas esse aqui tá... Ele fica com o flex bem... Bem... Meio justo Então eu coloco aqui embaixo primeiro Beleza? Eu vou colocar aqui por embaixo primeiro E já volto Rapaziada Eu vou tirar essa película aqui Pra me ajustar bem legalzinho Beleza? Essa tela aqui é muito top Ah, esqueci de falar pra vocês Rapaziada Esse aqui, ó Tá vendo onde tá a tela aqui? Certifique também Se tá amassadinho Entendeu? E se tiver Se você colocar essa tela Assim amassadinho Pra você quebrar Aqui não tá, ó Graças a Deus Tá vendo aqui, ó Ficam os amassadinhos Que as pessoas levam a pancada E antes de colar Apertar Colocar a borrachinha Vocês testam Ó lá Tá funcionando ok, ó Bom, rapaziada É... Agora é só Botar o elastiquinho E esperar a secar Eu vou colocar o elastiquinho aqui, ó Coloco assim E a lei colada Eu coloco bastante elástico É bem simples, rapaziada Rapaziada Se vocês gostaram do vídeo aí É... Dá uma força pro canal aí Se inscreve E deixa o like Vou colocar mais borrachinha Porque esse aqui é colado, tá? Essa aqui Essa, ó Eu reparei agora Tinha que ter Eu tirei a embalagem A tela do J6 Ela serve no J4, cara Porque o fornecedor Colocou essa etiqueta Aqui, ó Ó, mas essa tela Ela é padrão Não sei se consegue ver Calma aí Foca a câmera Ó, vocês estão vendo aí? Ó, 610 J410 J415 Então essa tela aqui Eu acho que é um padrão só Correto? Ficou bem legal Essa tela Gostei Original China Original China A mais ruim que tem É aquelas Que é display Essa aqui eu acho que é OLED Material OLED É a melhor que tem Bom, coloco vários Elástiquinhos Espero secar aí Ó, você fazendo isso Rapaziada Tipo, esperando 8 minutos Pra juntar as duas partes Daqui uma hora Se o cliente for muito apressado Que é o celular logo Pra mexer Você pode entregar Mas se você juntar de uma vez Tem que esperar bastante tempo Entendeu? Mas É isso aí, rapaziada Rapaziada Vou encerrando Depois só faço uma limpeza Se tiver alguma Bordinha de cola Faço uma limpezinha Com álcool E só entregar pro cliente E receber o dinheiro Beleza? Rapaziada Vou deixar no vídeo aí É nóis Valeu e Fui! 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 Fui!